Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de leste, Platina! O Alfa hoje chamando 5 Air Drops, é isso mesmo Platininha, o Alfa foi comprando aqui os Dropzinhos, né? Hoje vamos fazer uma macumba porque nós estamos... Ah, o Alfa, você tá full loot no servidor, você tá dominado o servidor e fica chamando Drops pra quê? 1, 2, 3, já chamei 3, beleza. Quero John Ringo, Ringo, venha chamar o seu Drop, Platininha! Platininha, sua base é minha. Cadê ele? Não vai vir não? Vou meter ele a bazuca nele, vou matar ele e pegar os Drops dele, quer ver? Aí tá vindo, Platininha, vem aqui, chama os Drops, Platininha, falta 3 ainda. A gente vai chamar 6 Drops, é isso mesmo, Tropa, vamos chamar 6 Drops agora. É, mas com nem eu tô falando, né? Ah, mas Alfa, você já tá com o servidor dominado, pra quê que você vai chamar esse tanque de Air Drops na sua base, no servidor que já tá dominado? Platina, a gente não raidou ninguém desde o início do servidor, todo mundo quitou o servidor de medo, de medo, de respeito ao clã Alfa, entendeu? Foi de respeito e muito, muito medo e muito prejuízo, né? Porque veio raidar a gente, tomou prejuizinho, Platininha, o prejuízo, moço! É o clã Daimons, Daimons, né? Daimons, sei lá o nome do clã aí. É um clã de boot, velho, é um clã de boot, tá desde o início do servidor tentando raidar a gente, perdeu todo o loot que veio trazer, perdeu todo o tempo do servidor que ficou, e tá até hoje, no final do servidor, já faltando poucas horas pra cair a medalha, os caras ainda tão no servidor tentando rushar o servidor de tropa. É os mesmos caras, é o clã Daimons, é um clã de boot, cara, os caras é muito boot, os caras não sabem nem rushar o servidor, porque vai rushar o servidor, fica morrendo lá pro Vingador, né? O monstro Vingador lá da Militar, fica morrendo pros guardas lá do aeroporto, então os caras é muito boot, os caras vai fazer a... como é que chama ali? Ah, os caras vai fazer a sala de cartão, fica morrendo pros boot, né, tropa? E a gente sabe onde que os caras tá, os caras é muito boot, é muito duplo. Então o clã Daimons aí, eu queria falar pra vocês, Platininha, aprende a jogar bem. Aprende uma coisa, Platina, se você perdeu a sua base, se você perdeu o servidor, saia, cara, inicia o servidor, não fique perdendo seu tempo, se você errou, você aprende com seu erro, Platina, inicia outro servidor, corrija o erro que você cometeu, não fica igual um besta, Platina, ainda perdendo tempo, querendo rushar no servidor do Alpha, porque não vai, velho, não adianta. Hoje, tropa, a gente já pegou a medalha, tá? Esse aqui é um vídeo anterior que eu fiz ontem, né, antes de cair a medalha. A medalha já caiu hoje e... Pegamos a medalha, simplesmente não tinha ninguém, cara, sabe? Não tinha ninguém, ninguém, ninguém. A gente achou muito, todos os do clã Daimons aí, Daimons, sei lá como é que fala, como se pronuncia o nome do clã deles, a gente achou os caras tudo escondido full loot, velho, aí com a mochila cheia de loot de cartão. E a gente nem usou o loot, a gente vai e pega os loot da mochila deles e joga tudo fora, porque a gente não quer mais nada, não quer mais nada. A gente tá fazendo esse kit, tropa, porque a gente... Por que que tá chamando esse stand drop? A gente não raidou ninguém desde o início do servidor, só farmando e segurando o raid. A gente não fez nada, não precisamos raidar ninguém, então a gente tá com... Sabe, sem nada pra fazer desde o início do servidor. O terceiro dia, a gente já tava com o servidor dominado, sem raidar ninguém. Então a gente tá desde aquele dia sem fazer nada. Desde o terceiro dia, já tá nos últimos dias, né? Falta três dias do servidor. E a gente tá sem fazer nada, não tem absolutamente nada pra fazer no servidor, tropa. Simplesmente nada. Então a gente fica aí gastando dinheiro à toa. Platina! Olha o dinheiro gastando à toa, platininha! Trim, brim, bombom! Olha o dropinho, vai vir uma bazuca, vai! Não precisa de bazuca, mas também a gente tá cheio de bazuca. Platininha! A bazuquinha, irmãos! Platininha! Oi, Platininho, eu tô te vendo aí. Olha a internet bugando. A bumba, a bumba, a lá! Vem, dropinho, vai vir uma bazuca em você aí! A bumba, a bumba, a lá! Opa, já abriu dois, três, quatro. Acho que falta um, hein? Vamos fazer a macumba, a bumba, a bumba, a lê lê! Vem, dropinho, vou pegar uma bazuca em você! A bumba, a bumba, a lê lê! Vem, dropinho, vou pegar uma bazuca em você! Eu acho que vai vir umas dez bazucas aqui aí, a gente já chamou seis, dropa vai vir dez bazucas. O que vocês acham, platininha? Será que vem 10 bazookas nesse drop? Tem 6 drops, com certeza vai vir pelo menos 10 bazookas Não tem loss, tem que vir Geralmente vem muito loot bom, né? Quando a gente não precisa Fica imaginando, imagina no início do servidor A gente chamando esse tanto de drop, tropa Será que a gente fica full loot? Os caras ficam tudo loucos, vai quitar o servidor de novo Nós vamos fazer isso mesmo, o servidor que a gente entrar Vai chamar 10, 15 drops de uma vez só Porque nós é mito, nós é lenda Respeita, placa Do Texas, não, do Texas não, do México Eu tinha equipado o emoji, nem sabia Opa, abriu mais um Vamos esperar abrir todos, né, tropa Pra gente poder ver todo o loot de uma vez só, né? Pra gente, pra fazer tipo como fosse uma cota Ah, tropa, lembrando de vocês Pra quem não for inscrito, se inscreve no canal do Free Fire lá do meu amigo Vou deixar o link do vídeo aqui na descrição do vídeo, beleza? Comenta lá no vídeo Corre lá no vídeo, deixa o like, se inscreve no canal E comenta no vídeo, vim pelo Play Alpha Tamo junto é nóis Platina! Esse não quebrou? Vixe, tropa, esse não tava aberto Nossa, esquecemos de abrir um Mas olha o tanto de loot, tropa Imagina isso no início do servidor, tropa É muito loot Ó, a bazuca Opa, a macumba deu certo, hein? A bazuquinha, mas Ó, famas QBZ, outra bazuca Três bazuca Nossa senhora Ó, a rocket de baixa Rocket de alta É... Rastreador 762 Rastreador 556 Muito cano Muito spell Silenciador Boca de arma Cara, ó Que a AKM É... Pum! Onde será que vai cair isso, né? Será que cai aqui? Não, não vai cair não Acabou as balas Eu tinha pegado só duas Só pra... Pra soltar mesmo, pra zoar Ainda falta um aqui, tropa A gente não... Acabou esquecendo, né? De chamar... De abrir esse drop Porque tinha muito Acabou ficando esse pra trás A gente só espera aqui Daqui a pouco já tá abrindo Não tem problema nenhum Bom, tropa Quem não for inscrito no canal Também se inscreve no canal Deixa o like Fio de Cristo Ó, e pra quem não tá sendo respondido Ou não tá recebendo like Aqui no comentário no vídeo Tropa, não se preocupe, tá? Porque o Alpha vai responder Todo mundo, tropa Porque agora não tem muito tempo, tá? Eu vou pegar um dia inteiro Só pra poder responder comentário Porque eu não gosto de deixar Comentário sem responder Ou sem curtir, beleza? Eu tô comentando os primeiros comentários Respondendo, né? Os primeiros comentários dos primeiros Mas eu vou... Eu tô tentando responder Todos os comentários, tranquilo? Como é muita gente agora, tropa Então é meio complicado De responder tudo uma vez só, beleza? Rabapumba, lelê Vem, dropinho Abre Eu vou pegar uma bazuca em você Rabumba, abumba, lelê Vem, drop Ixi, não vai dar certo a macumba Apagou duas fogueiras E agora, Platinho? Será que vai vir alguma coisa boa nesse drop? Apagou a fogueira, hein? A macumba não vai dar certo Será, meu Deus? Ave Maria Platinho Já tá abrindo A bateria é fraca, moço Platinho Vai carregar a bateria, moço Você acha que eu também não tenho esses adesivos? Vou colocar também Vou pinchar aqui, ó Olha que bonitinho esse Eu nem sabia que tinha esse Cadê? Aqui, esse que eu tenho também, ó Não, vai ficar o meu Não, vai ficar o meu, Platinho Não, vai ficar o meu Vou colocar outro Aí, ó Também não quero esse, não Ah, esse não, também não Esse tá mais bonitinho Olha lá, ó O dois ficou bonitinho Ficou top, chique filé Ó o rinho fazendo a macumba Platinho Falta pouco tempo Opa, já vai abrir 27 segundos Platinho Vamos fazer a macumba Será que vai dar certo? Tem todas as fogueiras apagadas Praticamente Só tem duas acesas ali Vixe, tá mirando a bazuca Será que vai me matar? Opa, olha isso, droga Ó, aqui é marido e mulher É casal, hein? Aí sim Platinho Já pediu a esposa em casamento Platinho Pediu a esposa em casamento Aí sim, Platinho Já tá casado Já pediu em casamento Platinho Será que veio? Não vai dar certo Ixi, só que é BZ Ainda mais ainda deu bom, né? Se fosse início do servidor Deu bom, tropa Deu muito bom E é isso, Platinho Esse é o vídeo Que vai ficando por aqui hoje E eu vou falar pra vocês Deixa o like, compartilha o vídeo Com seus amigos E tamo junto Nós daqui pra frente, tropa A gente vai pegar a medalha Ave Maria Meu Deus Me ajude, menino Descontou Toma Apanhou Platinho Morreu igual bosta Só na testa Descontou a raiva daquele dia Lembra do vídeo Que eu matei eles com a bazuca Agora ele descontou Então é isso, tropa Esse é o Clã Alpha Finalizando aí Mais um servidor Finalizando assim A gente já vai pegar a medalha amanhã Provavelmente amanhã Vocês já vão receber o vídeo A notificação do vídeo De pegando a medalha Já tá gravado o vídeo Só editar o vídeo agora Amanhã vou postar No mesmo horário Que eu postei esse hoje Beleza? Então quem não for inscrito No canal Se inscreve Deixa o like E compartilha o vídeo Com seus amigos Platina Tamo junto é nós Valeu Tchau Obrigado Nice Want to go scavenging together? Nice Hi there Don't shoot Nice Nice